Olá, bom dia! Meu nome é Vinícius, eu trabalho na Agrotel de Xancherê. Eu vim apresentar para vocês o produto Borgar hoje. Ele é um quimioterápico indicado para bovinos e equinos, tendo como princípio ativo a sulfadoxina e a trimetoprima, trata infecções como a mastite, diarreia e pododermatite. Podendo ser aplicado nas vias intramuscular, intravenosa e subcutânea em bovinos. Quer saber sobre esse produto e diversas outras ofertas da nossa agropecuária? Venha para a Agrotel!